Oi gente, meu nome é Rodrigo, sou médico, faço parte aqui do Pluralis e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre prevenção quaternária. Prevenção quaternária é um termo muito comumente utilizado dentro da medicina de família e comunidade e vou dizer para vocês mais ou menos o que é. A prevenção quaternária, mais conhecida como P4, ela é, na verdade, um conjunto de ações que visam diminuir o número de intervenções médicas desnecessárias e também diminuir a hiatrogenia. E o que é isso na prática? Três pontos para exemplificar como a prevenção quaternária ela é aplicada na prática. O primeiro é individualizar. Um exemplo aqui que eu utilizo é dos exames de check-up. Não existe uma lista única de exames de check-up que deve ser utilizada para todos os pacientes. São várias coisas que você precisa analisar. Para quem, quando deve ser iniciado, você precisa avaliar o histórico da família, a idade do paciente, quais são os hábitos de vida, se ele tem história prévia de algum outro adoecimento. Então, tudo isso você precisa analisar para conseguir determinar quais são os exames que eles devem ser feitos e iniciar na data correta. O segundo ponto que eu trouxe é o da medicina baseada em evidências. Utilizando o exemplo anterior de exame de check-up, é também preciso que todo exame que o médico venha solicitar para o paciente tem um embasamento científico por trás. Então, é preciso que artigos, revistas científicas com bom nível de evidência tenham comprovado aquela eficácia do medicamento, seja para rastreio, seja para diagnóstico de alguma doença. Isso é importante porque toda vez que você faz um exame, se vier alguma alteração, é preciso dar continuidade a essa investigação. Muitas das vezes, com exames invasivos que podem gerar de transtornos físicos ou mentais para o paciente. O grande problema é que, se desde o início o pedido foi feito de forma desnecessária e sem indicação formalmente científica, com benefício comprovado daquilo, tudo que vier depois vai ser desnecessário também. Todos os exames, todos os transtornos que o paciente vier a passar. Isso muitas das vezes para acabar descobrindo alterações que são benignas e que jamais causariam mal algum ao paciente. Bom, o terceiro e último ponto é a necessidade que a gente, enquanto médico, tem de enxergar o indivíduo como um todo, de maneira integral. É a necessidade de entender e ter a sensibilidade para compreender que o processo de saúde e doença daquela pessoa não é determinado somente pelo componente físico e orgânico. É preciso entender os contextos sociais, espirituais, sexuais, que com certeza influenciam e muitas das vezes determinam aquilo que o paciente traz para você. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha conseguido ser didático, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!